E o Instituto de Gestão das Águas divulgou um novo relatório sobre a situação hídrica aqui do Rio Grande do Norte. O nível dos reservatórios ainda preocupa. Mesmo nesse cenário, houve melhora na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a principal aqui do estado. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jânia e todos que assistem o Encontro com a Notícia. Mariana, de acordo com o novo relatório divulgado ontem, 61% dos reservatórios monitorados estão em situação crítica. Hoje são 11 reservatórios secos. A quantidade de açudes em volume morto aumentou entre março e abril, passando de 15 mananciais para 18. Em relação à barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o reservatório continua melhorando de volume, de acordo com os gráficos de monitoramento. Houve um aumento volumétrico de pouco mais de 74 milhões de metros cúbicos, o que deixou a barragem com quase 20% da capacidade total. Mesmo com a melhora, esse número ainda é considerado baixo. Itãs e gargalheiras, importantes na região do Ceridó, receberam um pequeno volume de água depois das chuvas e permanecem com volumes inferiores a 2%. Aqui na Grande Natal, a Lagoa de Estremóis está com 54% da capacidade total, depois das chuvas e do rodízio realizado pela CAERN na zona norte da cidade. Em março, o índice era de 50%. Cristina Vidal, da Redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. São dados preocupantes, né, Jânio? É, Mariana. A última vez que teve um bom inverno aqui, eu me lembro, foi no período da Semana Santa, uma atividade intensa de norte-riograndenses se deslocando, né, para visitar os nossos reservatórios, praticamente todos eles sangrando. Há muito tempo, eles não estão sangrando. O Gargalheiras, por exemplo, sangrou nesse período. Muita gente foi para lá, o Vicentinho foi lá, mergulhou e tal, mas ele hoje está com 2%. O Itãs com 2%. Os dois maiores, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, entre 19 e 20, e a barragem de Santa Cruz, com 22, também é um volume preocupante. A gente já está chegando no final de abril, o período das chuvas deve ir até junho e tal, e a perspectiva é que não vai ter chuva suficiente para sangrar. Mas, se tiver chuva suficiente para levar até o próximo ano, principalmente quando vierem as águas do Rio São Francisco, aí já não teremos tanto problema como estamos tendo nesses últimos 4 anos. Mas o mais importante de tudo isso, independentemente de quando vai ter um bom inverno, independentemente da água que vem do São Francisco, é que se estabeleça realmente um controle mais rigoroso sobre o uso da água, nesses três setores fundamentais. Consumo humano, água para o gado, para os animais e para os projetos de irrigação, de fruticultura, que tem uma importância econômica no Rio Grande do Norte expressiva. E esse trabalho precisa ser feito, porque cada vez mais a racionalização no uso da água vai ser uma preocupação no futuro. Porque há uma perspectiva aí que a demanda vai aumentar, mas não vai aumentar a oferta de água, mesmo com a transposição do Rio São Francisco, da forma como tradicionalmente se utilizava a água. E cobrar, principalmente cobrar pelo uso da água e evitar aquelas sangrias, o roubo da água, como tem sido feito em alguns lugares aqui do Rio Grande do Norte, por onde passam as adutoras. É muito importante acabar com o roubo da água também.